Vamos tratar de um projeto que é o Confidança, que nasceu em tempo de pandemia, porque tínhamos que honrar os nossos alunos, porque não tem sido fácil para ninguém, para ninguém das artes, mas nós estamos aqui neste momento para falar sobre a dança, em que nos tivemos que readaptar meninas em casa a trabalhar no metro quadrado, onde estão habituados a trabalhar em estúdios amplos e que podem correr, podem saltar, podem fazer muitas coisas, e deixámos de ter um objetivo. Falamos por nós, não é? Exato. Nós trabalhávamos por objetivos, os alunos tinham o objetivo de subir a palco e esse objetivo deixou de acontecer. O ano passado ainda existiram alguns espetáculos, por volta de junho, julho, sim, eu não estive presente porque foi uma decisão tomada em conjunto com os pais, porque eu posso tomar decisões, mas os pais têm a decisão final, portanto os pais decidiram que não seria seguro para as crianças participarem, eu concordei também em certa parte, e nós não participámos em nenhum espetáculo. O que é que começámos a ver? Que as crianças começaram a desmotivar. É completamente diferente estarem sozinhas numa sala ou num quarto, às vezes no corredor ou na garagem, ou… Na cozinha. Na cozinha. Já tive uma aluna a fazer uma aula na cozinha, onde por trás se viam as avós a fazer um grande pandelão, devia ser um bolo, e estava a dar uma vontade de comer, terrível. Mas elas efetivamente desmotivaram. Elas e eles, nós também temos meninos, eu no meu caso deixei de ter, a nossa Florinda acho que… Tenho, um menino. Um menino. E o que acontece é que elas começaram a desmotivar. Houve meninas a sair, porque estão sozinhas, enquanto elas vão para uma aula de dança, estão em conjunto, estão com todas, brincam, falam, em casa isso deixou de acontecer. Deixou de haver grande parte dos exercícios, deixámos de os fazer, porque tinham que ter mobilidade, tinham que andar. Ali deixaram de andar e eu estou sempre… Atenção meninas, olhem à volta primeiro, para ver se não vão… Não é uma cabeçada e nada. Exatamente. Contra o armário, contra a parede, ainda ontem eu tinha uma aluna que estava a fazer voltas, piruetes, e de repente eu vejo a ir contra a parede e disse, cuidado com a parede. Pronto, quer dizer… Não dá para fazer muito mais, é quase com o que se tem. Não, nós em estúdio, vamos imaginar, elas caem e acabam por cair, muitas vezes, nós vimos a queda, conseguimos ver a queda, conseguimos chegar a tempo, conseguimos sentir o que é que elas estão a ser, tentar sentir o que elas estão a sentir. Em casa nós não conseguimos, simplesmente deixamos de ver do ecrã e ficamos tipo em pânico e temos não sei quantos quadradinhos e às vezes a nossa Florinda e tudo tem 20 não sei quantos quadradinhos e estamos a olhar para este lado e de repente deixamos de ver a menina que está neste canto e entramos em pânico, onde é que ela está? O que é que aconteceu? Ela caiu? Ela não caiu? Bom, isto tudo deixou de existir, deixou de haver um objetivo para onde eles tivessem que trabalhar e nós tentámos fazer com que elas tivessem o objetivo através do Confidança, porque tudo o que nos pediam também era pago, normalmente tudo o que era concurso, tínhamos que pagar o concurso, tínhamos que, e nestes tempos não convém estarmos a dar dinheiro pelas coisas. Tem existido algumas coisas presenciais, muito pontuais, até das estruturas onde nós estamos, da estrutura onde nós estamos, mas os pais não se sentiam confiantes para que as meninas estivessem presentes. Então tivemos que nos reinventar e aí surgiu o Confidança, que é Confi de confinamento, Confi também de confiança, porque esperamos que este projeto vá avante e que o confinamento termina e que nós consigamos ter confiança para avançar. Ter confiança no futuro. O I do Confi é dança inclusiva, porque toda a gente tem direito a dançar, desde a criança que tem três anos, até a criança mais velha com cem anos, se for preciso, eu já tive uma aluna com cento e dois anos. E também as pessoas que têm algum tipo de déficit de mobilidade ou de conexão, também têm direito a dançar e podem dançar e coisas muito interessantes. E daí o Confi, o I de inclusiva e dança de dança, pronto. E nasceu o Confidança, em que vai ser inteiramente online, foi todo gravado em casa, portanto ela já está gravada há algum tempo, foi todo gravado em casa, via Zoom, via streaming, Zoom, Google Meet. Exatamente. Eles têm em mente essas plataformas. Não faltam agora as plataformas digitais para tal. O que interessa é que tenha sido gravado cada um no seu quadrado, como diz a música. Cada um no seu quadradinho. E incentivámos a que também as bailarinas criassem, dissessem coreografias da autoria própria. E pronto, foi assim que surgiu o Confidança, convidámos algumas pessoas, que já falaremos se calhar mais à frente. Eu falei com a Florinda, a Florinda falou comigo. Então, como é que é? Tudo por telefone, nada, acho que nunca estivemos tão perto assim. Porque nós se sentíamos muito sozinhas, tanto os nossos alunos com problemas, como nós próprios, nós também somos pessoas e também se sentimos desmotivados. Às vezes apetece-me fazer um salto e olho para os quadradinhos e digo, aquela não tem espaço, aquela não tem espaço, não, não posso fazer saltos. E portanto, estou a ser constantemente castrada no sentido em que há determinadas coisas que elas deviam estar a fazer, que deviam fazer, que em estúdio eu fazia e que ali eu estou limitada. e pronto, a desmotivação começa a ser recíproca. Enquanto eu no início estava sempre... Agora também já estou... A pessoa já está farta, não é? Ao princípio as pessoas que foram, ok, vamos fazer acontecer, primeiro confinamento, vamos dar a volta e depois as pessoas começaram a voltar. Foi a descoberta. No início, o primeiro desconfinamento foi a descoberta. Pronto, descobrimos uma plataforma nova, uma maneira diferente de fazer as coisas. Agora, já conhecemos e já não queremos mais. É bastante limitada. Já não queremos, queremos fazer outras coisas. Uma coisa começa que vive do contacto, vive das pessoas estarem umas coisas... Da sociabilização, mesmo antes de entrar no estúdio, elas estão sempre na galhova a brincar, a falar e isso tudo se perdeu. Nós, inclusive, quando regressámos em setembro, porque regressámos, conseguimos regressar, houve uma quebra muito grande e continuámos a ter meninas em streaming. Nós estávamos no estúdio, temos a nossa câmera ligada, porque há quem continua em casa porque não se sentia à vontade. É isso, não se sentia à vontade, nem segura para estar mais ao cheiro. E havia turmas que tinham alunos que estavam infectados ou que tinham estado com alguém que estivesse infectado, mas não é que tinham de fazer aquele tempo de recorvo, de modo que nós estávamos sempre online e presencial. E tivemos assim até metade de janeiro. Chegou a metade de janeiro, tudo para casa outra vez. Chegou a metade de janeiro, tudo para casa outra vez. E houve meninas que desta vez não... Já não quiseram voltar. Já não quiseram voltar. É assim, nós trabalhamos com o corpo e o corpo é uma coisa muito estranha. O primeiro confinamento, o que é que aconteceu? Muitas delas, como trabalhavam menos, como estavam em casa e comiam mais, os corpos alteraram-se. E aquilo que eu notei também é que algumas delas não estão a lidar bem com o novo corpo. Porque estão naquelas idades de mudança. Mas também na dança que... Aquelas adolescências e pré-adolescências de maneira que o corpo mudou. E elas não estão a saber lidar com esse novo corpo. O que também é muito complicado. E para nós lidar com isso e ter ferramentas para fazer superar as vergonhas, os medos, as incertezas, inseguranças várias. Sim. Eu tenho uma menina que não vem. Ela tem 10 anos. Ela fez 11 anos ontem, por acaso. Exato. 28. Exato. Ela fez 11 anos ontem e ela não vem. Porque isto não consegue. Não consegue lidar com o corpo que tem. E tem apenas 11 anos. Ainda precisam com 11 anos. Também a sociedade também coloca um peso e se calhar elas também pensam Ah, danças, bailarinas estão todas tão... Nós na dança damos conta disso. Conforme elas vão crescendo, elas não vão tendo sequer noção corporal. Não sabem onde é que o corpo começa e onde é que ele acaba. Porque elas crescem tão rápido que não conseguem. Neste momento estão a lidar com essa situação duas vezes. Ou seja, está a ser ainda pior. Porque depois, principalmente meninas, não é? Vaidosas. Sim, dá a barriguinha à mostra. E de repente não podem. E não podem não é que não possam. Eu disse, tu podes tudo. Desde que tu queiras. Sim. Tu podes tudo. Só que elas acham que não podem. Porque a sociedade é assim mesmo. Está sempre a observar e a ver onde é que vai apontar. Onde é que está o erro. São idades muito críticas. Elas criticam. E todos os tênis problemas, quanto mais crianças que ainda não sabem lidar com isso, não é? Exatamente. As nossas adolescentes então nem sequer falamos nisso. Pronto. Porque não estão só a lidar com o corpo, estão a lidar com o facto de não se poderem aproximar, não poderem andar agarradas umas às outras, não poderem namorar-te. Para elas é um drama. E nós temos que respeitar isso. Eu tenho alunas que faziam atrás do ecrã. Ou seja, tinham o ecrã apontado, por exemplo, para a mesa da cozinha, ou da sala, e elas estavam atrás, que era para as outras não verem. Não é sério. E eu respeitava. Claro, claro. Eu já sabia, inclusivamente falava com elas e dizia, calma, não tens que te mostrar, queres desligar a câmera, desligas. Não é fácil para mim estar deste lado com uma câmera ligada, mas se é assim que te sentes bem e se essa é a única maneira que tu tens de continuar a dançar, eu vou respeitar e é isso que vai acontecer. Por acaso, eu nunca tinha pensado que isso fosse um desafio que fosse acontecer nesta área. E quando começam a aparecer com roupas muito largas. Já saberes. Nós queremos ver a silhueta para ver onde é que está a anca, onde é que está o ombro e de repente vemos assim uma mancha de uma camisola, quatro números acima e lá dentro nós temos de desenhar a silhueta, mas não conseguimos ver. Porque está assim uma camisola até meio da coxa, quatro números acima. Sim, isso é uma situação que já existia. Neste momento existe a dobrar. A dobrar. Mas nós quisemos combater um pouco isso e dar-lhes um objetivo, porque elas têm que ter um objetivo. Nós trabalhamos sempre para palco, exceto, tenho outros projetos e não trabalhamos para palco, mas é diferente. Também tento arranjar sempre um objetivo para conseguirmos fazer um trabalho. Motivantes. Exatamente, motivantes. Que é para eles não chegarem ali, mais uma aula, bora lá. Não. Temos que dar sempre um objetivo. E como não tínhamos, tivemos que o encontrar. Encontramos o Confidança. Entretanto, começámos a desconfinar aos poucos, mas já os vídeos tinham CD enviados. convidámos alguns colegas para fazer parte de um jurado. É um festival de dança, não é um concurso, é um festival onde o que é que nós fazemos? Vamos atribuir menções, menções honrosas. Temos várias menções. São 10, não é? Exato. De figurino, melhor bailarino, melhor coreografia, perseverança. Empenho, energia. Temos vários. Supração. Supração. Temos vários. Onde toda a gente é bem-vinda, desde o menino que tem uma patologia que não permite ter a mobilidade que os outros meninos têm, até à menina mais velha, que por acaso não nos apareceram muitas, mas não faz mal, não há problema, mais velha acho que tem 44 anos, que não é de tudo velha, é super nova. E então nós fizemos isto também de forma gratuita. Ah, uau. É incentivado, sim. Tudo gratuito. E todas as pessoas que estão a trabalhar connosco são gratuitos. Uma das coisas que nós notámos foi que a nível económico havia muita gente com grandes dificuldades. Claro. E a pandemia é só pior. Até mesmo para quando nós voltámos em setembro, havia pessoas que um dos motivos também era não terem dinheiro para pagar as aulas, porque há pessoas realmente em situações muito complicadas. E todos os concursos que existem, é necessário fazer uma inscrição, é necessário pagar o estúdio, pagar a gravação, e as pessoas inibem-se de fazer isso porque realmente estão em situações económicas muito débeis. De modo que é preferível pagar a alimentação do que estar a pagar estes extras. Os extras são sempre postos logo de parte. Resultado, nós pensámos em fazer uma coisa que fosse inclusiva, inclusivamente, relativamente à parte financeira. Portanto, estamos todos aqui gratuitamente e eles não pagam absolutamente nada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto